E olha, mesmo com esse frio todo, a gente não pode descuidar da dengue. No último ranking da Secretaria de Saúde do Estado, Rio Preto e Prudente estão entre as três cidades com mais casas de doença no estado de São Paulo. Em Prudente, um especialista em insetos desenvolveu um método para combater o mosquito apenas com o uso de inseticidas. Essa visita virou rotina em Presidente Prudente. Preocupação com a dengue que é de todo mundo. Olha, esse trabalho, a caminhada do agente não para, porque o mosquito não tem dado trégua. Independentemente da época do ano ou do clima, ele continua se reproduzindo e transmitindo a dengue. Prudente registrou índices alarmantes da doença. No ranking da dengue, medido por regiões pela Secretaria Estadual de Saúde, a cidade ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Ribeirão Preto, com pouco mais de 33 mil registros, e Rio Preto, com cerca de 7 mil e 300 casos catalogados como positivos. Birigui e Sertãozinho completam a lista. Os dados se referem aos quatro primeiros meses do ano. O recado da vigilância epidemiológica é pelo cuidado com a água parada. Mesmo com esse clima mais ameno, o mosquito continua produzindo da mesma maneira, do ovo à larva. Então o que nós temos que fazer? Eliminar criadouros. Só assim que nós vamos reduzir o número de casos. Mas nessa luta para vencer o Edis, este pesquisador lançou uma ideia que nada tem a ver com a eliminação dos criadouros. Ele defende a tese de que é preciso acabar com as larvas e os mosquitos, já na fase adulta, com o uso de inseticidas. Luiz Yamamoto é engenheiro agrônomo especializado em entomologia e escreveu um livro com o que promete ser eficaz para erradicar o mosquito. Se você conseguir eliminar 100% dos criadouros, talvez isso funcionasse. Se você estivesse num país com outra cultura, que ninguém joga lixo na rua, que ninguém joga saquinho de plástico, que ninguém joga um copinho descartável de café ou casca de bala já é suficiente para empossar, formar água e virar um criador. Nós não conseguimos eliminar nem 10% dos criadouros. Ele lista no livro componentes de fórmulas usadas em larvicidas e inseticidas que podem derrotar o Edis Egipte e demonstra que uma simples pulverização é suficiente para proteger a casa. Se todo mundo usar um produto domi-sanitário, que é aprovado pelo Ministério da Saúde, nós acabamos com a dengue, chikungunya e zika no Brasil e no mundo.